Programa Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Apresentação, Adérito Simões. Bom Dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Hoje eu vou indicar alguns livros para o aperfeiçoamento da tua Umbanda, do teu ritual, do teu curto, da tua religião, do teu entendimento. Fora os livros do Pai Rubens Saraceni, que é uma das doutrinas que eu sigo, juntamente com a doutrina do Primário do Brasil. Esses livros são muito bons também. Os Orixás na Umbanda e no Candomblé, do Diamantino Trindade, Pai Ronaldo Linares e de Wagner Veneziane Costa. Muito bom também para os princípios de Umbanda. Eu tenho aqui para quem quer saber como é que se faz assentamento com aves, sem aves, quatro patas, duas patas, o que seja, todos os tipos de assentamentos. Tem o livro Exu e seus assentamentos do Evandro Mendonça. Tem a explicação de como manter, como fazer, como realizar a manutenção anual, semanal, dos seus assentamentos. Sobre Exu, tem um livro muito bom do Baba King. Chama Exu e a Ordem do Universo. É um baita de um catatal que fala sobre Exu. O Baba King é um nigeriano que tem um terreiro aqui, Mongaguá. Então ele conhece muito da cultura anagoa yorubá porque ele é um yorubano. E também um para entender os aspectos do surgimento da figura do diabo, de Satã, junto à Igreja Católica. Tem um livro chamado Satã, uma biografia de Henry Ansgar Kelly. Dá o entendimento de como o catolicismo, ou como a sociedade atual, chegou ao conceito de Satanás. Essas são as considerações de hoje. Esses são os livros que eu tenho a indicar. Espero que vocês usufruam como eu os usufruí no momento correto do meu desenvolvimento mediúnico, da minha jornada espiritual. Um grande abraço a todos. Até amanhã e tchau. 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 Tchau.